Fala, rapaziada! E aí, o Cavani vem ou não vem? É só o que os caras querem saber. Antes de me darem bom dia, perguntam se o Cavani vem ou não vem para o Grêmio. E neste vídeo eu vou contar tudo o que sei sobre esta negociação entre Grêmio e o centroavante Uruguai. Roda a vinheta do Vaquinha! Vamos lá, rapaziada! Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos. Nesse primeiro dia aí, 24 horas do lançamento do canal, muita gente já se inscreveu. E você que está vendo o vídeo e ainda não se inscreveu, faça-me o favor. Vai ali no botãozinho vermelhinho, inscreva-se, aperta ali e você estará inscrito no canal do Vaquinha. né? Peça também para assinar, para avisar quando um vídeo meu for publicado, né? Sinalzinho ali das notificações. E vamos com tudo, com todas as informações da Dupla Grenal, porque nós temos aí uma quarta-feira bastante agitada com jogos de Grêmio Inter pela Libertadores da América e com essa informação aí que é bombástica sobre a possibilidade de contratação do Edson Cavani pelo Grêmio. Já está virando uma novela, né? Uma minissérie que está se transformando em uma novela. Bom, as pessoas sabem que trabalho com jornalismo esportivo, né? E eu tenho um contato muito próximo com muitos torcedores, muitos amigos que querem saber se o Cavani vai ou não jogar no Grêmio. A resposta que eu tenho dado é aquela que todos estão dando, né? Que ninguém sabe se o Cavani vai jogar no Grêmio. O que eu posso dizer e vou provar aqui, né? Através de um print de uma conversa de um ex-dirigente do Grêmio em um grupo de WhatsApp. Essa conversa veio parar no meu colo no dia 6 de setembro, portanto há 10 dias, né? Essa conversa aconteceu e ele confirma que houve, sim, uma negociação, um contato do Grêmio com o Edson Cavani. Eu já vou explicar com um pouco mais de detalhes essa situação. Mas antes a gente vai colocar a informação mais nova, que é do meu colega Eduardo Gabardo, grande gabardinho da Rádio Gaúcha. Ele coloca hoje em Gaúcha ZH que o Edson Cavani continua em Paris, na França. Ele não está aqui no Uruguai, aliás, está bem distante. Ele ainda possui residência na região metropolitana de Paris, segundo essa informação do Eduardo Gabardo. E ele continua lá com a família. Ele está aguardando uma proposta de um grande clube do futebol europeu. Seria uma proposta para encaminhar o fim da carreira, uma proposta milionária para encaminhar o fim da carreira desse jogador e nos próximos 3, 4 ou, quem sabe, 5 anos. Isso significa dizer que deu, acabou, o Cavani não vai jogar mais no Grêmio? Não! Porque a informação que tenho é que existe, sim, negócio. Existe conversa do Grêmio, dos dirigentes do Grêmio, com o irmão do jogador, os representantes do Edson Cavani e até o presidente Romildo Bolzão Jr. já admitiu que teve um papo direto, né, via videoconferência com o Edson Cavani. Vamos parar de enrolar e vamos mostrar esse print. Eu quero explicar o seguinte. Jornalista não revela a fonte sob hipótese alguma. E eu não revelo a minha fonte de jeito nenhum. Ah, mas qual é a tua fonte? Como é que tu sabe disso? Não existe jornalista que revela a fonte. Não existe jornalista que fala a sua fonte. Eu pedi autorização pra minha fonte, e eu tenho essa autorização, pra mostrar esse print que a gente tem na tela aí. É uma conversa de um ex-dirigente do Grêmio, ex-homem que comandou o departamento de futebol do Grêmio e que possui contatos lá no Grêmio ainda por conta da relação que ele tem, né, com o clube, relação aí de muitos anos. E ele teve uma conversa com um atual dirigente do Grêmio, que ele preserva, né, ele preserva o nome desse dirigente. Obviamente também tá preservando a fonte dele pra não desgastar, né, essa relação. E nesse grupo, onde existem aí gremistas, conselheiros, sócios do clube, ele coloca o seguinte. Vou ler pra vocês. Caras, o negócio do Cavani é real, fonte seguríssima. Isso no dia 8 de setembro, eu havia falado dia 6 de setembro. Dia 8 de setembro tá ali a data ali em cima. Coloco a mão no fogo, tive que jurar segredo em relação ao fato, pois se não, pode colocar o cargo do cara em risco. Pelo que me contou, não dá pra afirmar se o negócio está fechado ou não, mas houve um ato institucional do Grêmio nos bastidores confirmando, ao menos, a negociação. Aí depois, um pouco depois, no mesmo horário, 22h02 da noite, né, 22h02, pelo que sei, dependemos de ele aceitar ou esperar uma novidade europeia para o último contrato da vida, aquilo que eu havia dito antes, fechar um contrato aí de 3, 4 ou 5 anos e aí acabou, o Cavani pode passar o tempo que ele quiser no Uruguai cuidando dos bichinhos dele. Então, eu quero recuperar, é uma conversa de um ex-dirigente do Grêmio, que ele teve com um atual dirigente e que ele compartilhou nesse grupo que a minha fonte participa e me passou. Vocês nunca vão saber quem são essas pessoas, porque eu não vou dizer, eu vou preservar a minha fonte, eu tenho direito disso. Bom, pessoal, ontem à noite teve a live do Grêmio, a live dos 117 anos do Grêmio. Pessoal, foi uma expectativa enorme, o pessoal pegando no pé do Bruno Cortez, coitado do Bruno Cortez, foi fazer uma brincadeira com o Alisson, tá todo mundo detonando o Bruno Cortez, pra vocês terem uma ideia de como tá o ambiente tricolor diante dessa possibilidade de contratação do Edson Cavani. Estava todo mundo esperando esse anúncio oficial por parte do Grêmio. A leitura que eu faço, e aí não é informação, tá? Aí não é informação. Informação e leitura são coisas diferentes. A leitura que eu faço é que o Grêmio esperava realmente fazer o anúncio, ou pelo menos se manifestar em relação, de uma forma positiva, em relação ao negócio envolvendo o Edson Cavani. E alguma coisa que eu não sei, alguma coisa no meio do caminho não deu certo. Atrasou uma documentação, o Cavani pediu pra esperar um pouco mais, pode ter acontecido isso. E só isso justifica a transmissão em uma live em canal fechado de televisão. O Grêmio gastou dinheiro, aquilo ali não é de graça, gente. O Grêmio gastou dinheiro pra fazer uma live dos 117 anos, sem menosprezo algum a data e a história. Olha, mas 117 não é uma data fechada, não é 120 anos, 110 anos, 150 anos da história do Grêmio pra justificar uma live e um canal fechado de televisão, gente. Então alguma coisa tinha aí. O Grêmio continua esperando uma resposta do Edson Cavani. O que o Grêmio fez? E aí eu tenho informação agora sobre a proposta que o Grêmio fez pro Edson Cavani. O Grêmio sabe que não tem como concorrer com o Atlético de Madrid, Juventus ou qualquer outro clube do futebol europeu. E, ao invés de ficar parado, bom, eu não vou conseguir contratar o Edson Cavani, não tem como. Vamos fazer uma proposta? Daqui a pouco ele quer morar aqui, isso o presidente Romildo Bolzão Jr. já falou, né, em algumas entrevistas, em algumas lives. Se ele quer morar aqui no Uruguai, bom, Porto Alegre é pertinho do Uruguai, pertinho de Montevidéu. Pega um avião, uma hora, uma hora e meia tá ali. Então, se ele quer, essa é a proposta. Dois milhões de reais de salário é a proposta que o Grêmio ofereceu. Certamente aí tem alguns gatilhos no contrato, eu não tenho detalhes, mas essa informação eu recebi. O Grêmio ofereceu dois milhões de reais. Bom, o Cavani ganhava quase oito milhões de reais no Paris Saint-Germain. Há uma diferença muito grande, por isso o Grêmio não se manifesta afirmando que tem uma negociação, até pra evitar uma frustração maior diante do torcedor, algo que não conseguiu evitar com a live do aniversário dos 117 anos do Grêmio. Rapaziada, já mais de oito minutos de conversa aqui sobre o Edson Cavani. Vocês fiquem ligados no canal do Vaguinha no YouTube, tem essas duas camisas aqui, vai lá no vídeo, né? De apresentação do canal, é o primeiro vídeo que eu postei. Leia as regras pra participar desse sorteio, da camisa do Internacional e da camisa do Grêmio. E fique atento às novidades. A quarta-feira não é só de jogo. Pode sim ter alguma novidade importante sobre o Edson Cavani no Grêmio. Tá legal? Um grande abraço e não esqueça, vamos dá-lhe pra não tomar-lhe. Um abraço!